Oi, Camila! Cristiane, vamos entrando, gente! Hoje a gente vai falar de deficiência intelectual e múltipla, que nós estamos na semana da deficiência intelectual e múltipla. E eu chamei uma mãe de uma criança com deficiência intelectual e surdez, o que caracteriza já a deficiência múltipla. E eu acho que ela já chegou. Deixa eu ver aqui, pra não perder tempo. Ainda não. Deixa eu esperar ela entrar. Acho que agora ela entrou. Vamos ver aqui. Gabi, chega, Gabi. Chegou. Agora sim. Boa noite, queridas, queridos, todo mundo. Vamos ver se a Gabi vai entrar. Oi, amada. Oi, cheguei. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Pessoas, a gente colocou esse horário 9h15, porque a Gabi é uma estudante. E a Gabi estava fazendo as aulas online dela de psicopedagogia e termina às 9h. Por isso que ela pediu pra começar 9h15. Mas se ela pedisse 9h16, eu colocava também, não tinha problema nenhum. Você apresenta pra galera, Gabi. Oi, diga. Inclusive, a aula ainda tá rolando, porque deu um problema na plataforma. A gente começou super atrasado, né? Mas aí, como eu me comprometi, eu também gosto de ser pontual. Sair lá da aula e tô aqui. Ó, a Jéssica, tem um monte de gente conhecida aí, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, que legal. Pra quem não te conhece, se apresenta para a galera, por favor. Eu amo. Ah, e primeiro eu queria pedir licença, né, pra entrar aqui, né, na sua plataforma, né? Pedir licença às pessoas que te seguem. E dar boa noite, né, aos ouvintes. Queria, né, dar boa noite às pessoas surdas, né? Essa plataforma do Instagram não dá pra gente ter, né, essa acessibilidade pro surdo. E queria dar boa noite. Eu queria também dar boa noite pra comunidade cega. Queria me descrever, tá? Eu sou uma mulher preta, tô com meu cabelo platinado bem curto. Hoje eu tô usando preto, tô com uns brincos de pedra, usando um batom vermelho. Atrás de mim a parede é branca. Tem uns desenhos do Beni que eu coloquei aqui nas paredes. Tem um violão também lá atrás. E é isso. Queria primeiramente, Andréia, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu tô algumas semanas sem fazer live como convidada. Aí também na minha página, devido a eu ter ficado doente. Eu tô até meio assim, meu Deus, onde que eu tô? Tô bem aí da meio deslocada, né? Aí quando você me chamou, já tem algumas pessoas me convidando. Eu dei uma recusada e aí eu peguei e falei, não, tem que parar de recusar. Porque o pessoal tá chamando, a gente tem que continuar na luta, né? Eu queria me apresentar, tá, gente? Eu sou a Gabriela Pereira. Você pode me chamar de Gabi também. Eu gosto de nome mais curto. Meu nome é muito comprido. Gabriela, pra mim, é quando alguém tá bravo. Eu sou mãe do Beni Ami e Luiz. O Beni, ele é uma criança com deficiências múltiplas, como a Andrea falou. Ele tem a síndrome de Down e surdez. Ele também é uma criança com cardiopatia congênita, que já tá corrigida. Eu sou estudante de psicopedagogia. Também estudo Libras. Tenho um projeto social chamado Amparo e Inclusão de Fato. Que é um projeto social de apoio à família de pessoas com deficiências. Tenho meu canal e essa minha página do Família Típica, que é onde a gente conta um pouquinho como que é a rotina e a vida de uma família preta, periférica, com filho com deficiência. Como que a gente se vira pra gente conseguir dar autonomia, conseguir os seus direitos. E tenho meu perfil pessoal, que é a Gabi Pereira, que lá eu tirei um pouquinho, né? Porque o meu perfil tava virando perfil família, né? Era só marido e Beni. Aí a gente resolveu criar esse canal e colocar tudo de família aqui. E a gente falar como um todo, né? Tanto a questão da maternidade quanto a paternidade atípica. E contar também um pouquinho do dia a dia do Beni. Muito bem. É isso. Eu esqueci de me descrever também, gente. Eu esqueci de me descrever. Eu vou dar foco pra isso. Pessoas cegas estão acompanhando. Eu sou a Andrea, eu sou branca. Eu tô com o cabelo liso, cortado bem de anelzinho. E olhos castanhos. Tô com um batom meio cor de terra. Tô com uma blusa preta, que é a mais quentinha que eu achei aqui, porque na minha casa está gelado hoje. E aqui atrás de mim tem um quadro bem colorido da minha lagartinha, que é o símbolo do meu blog. Todo estilizado, que foi o Caco Martin que me deu o presente. Maravilhoso, amigo. Vamos lá. Gabi, eu nem fiz roteiro hoje, porque eu fiz um troço bem solto mesmo. E eu lembrei que tem coisa que eu não perguntei pra você, por exemplo, quando eu fiz a live com você, com o Aló Patrão, com as diversas. Você descobriu do bem ter síndrome de Down? Foi durante a gestação ou foi só quando ele nasceu? Porque eu sei que é muito comum as mães descobrirem só no nascimento, né? Sim, foi só no nascimento. Não descobri durante a gestação, apesar de ter feito trocentas ultrassom, né? Essa é uma das perguntas que eu mais respondo pras pessoas. Jura? Mas você não viu na ultrassom? Mas é uma pergunta com indignação, como se a gente visse na ultrassom fosse mudar alguma coisa, né? Como se você tivesse sido enganada, né? Eu acho isso muito engraçado. Eu acho interessante isso, na verdade, porque uma vez uma mãe que é amiga minha, que tem um filho com síndrome de Down, me falou, é, porque muitas mulheres quando descobrem durante a gestação, elas fazem aborto mesmo, né? Então, assim, é muito comum que a maioria das mulheres que eu conheço só descobriram depois que nasceu mesmo. E a questão da cardiopatia foi também, apareceu em algum ultrassom, alguma coisa? Ou também foi só quando nasceu que descobriu tudo de uma vez? Foi um pacotão de uma vez? Foi tudo quando nasceu, não apareceu nada. Inclusive o peso dele, né? Que era 3,132, ele nasceu com 4,320. Então, foi tudo ali na hora do parto que a gente foi descobrindo. E essa questão do aborto foi muito interessante você abordar, porque recentemente a gente está falando muito isso, né? Sobre o caso da menina de 10 anos, que fez aborto, é legal, não é legal, ela assassinou, não fez. Mas uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é respeito disso, né? Sobre a legalização do aborto, né? As pessoas têm esse tabu, não, não vamos legalizar, eu sou provida e tal, pera e parará. Só que quando uma mulher descobre na ultrassom que tem um filho com deficiência, pode abortar. Legal, não é uma vida. A gente não vê ninguém com plaquinha, a gente não vê ninguém conservador falando que não pode abortar. Inclusive, isso é uma das opções que os médicos dão de boa para as famílias. Isso, como eu não vi na minha ultrassom, eu passei por isso. Mas várias mães que eu acompanho quando vê, é a primeira coisa que os médicos já oferecem. Inclusive, eu tenho mães que apareceu a deficiência e quando a criança nasceu não veio com nenhuma deficiência. Apareceu na ultrassom, nasceu, não veio. Gente, as coisas progrindem os exames e ainda dá essas surpresinhas, assim, né? Sim, porque nenhum exame é 100%, né, André? Quando eu conversei com os médicos do bem a respeito de não aparecer, uma das coisas que os médicos deles foram muito unânime. Eles falaram assim, todo exame que a gente faz, por que a gente repete várias vezes? Porque todo exame não é 100%. Então, por isso que precisa se repetir várias vezes. Então, a ultrassoma, né, se repete várias vezes e nem mesmo repetindo tantas vezes aparece, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Tá. E eu lembro que você contou que você passou muito perrengue com ele por causa da cardiopatia. E nisso tudo, né, Gabi? Você já tinha falado aqui na introdução que você é uma mulher preta periférica que depende do SUS. Isso tudo foi SUS? Sim. No início, quando eu tive o bem, eu fiz SUS e fiz no particular, porque eu trabalhava. Depois que acabou minha licença maternidade, eu cheguei a voltar a trabalhar um dia. Eu percebi que não ia dar certo, porque ele saiu com 10 medicações pra tomar. E assim, eu não tinha apoio familiar. A só é o meu marido e uma amiga que sempre me ajudou durante a gestação. Inclusive, ela se tornou vó do coração do bem. Até hoje, ela trata ele como neto, já faz 5 anos já, que ela tem ele como neto mesmo e cuida como vó mesmo, sabe? E aí, eu precisei escolher. Ou eu salvava a vida do Beni e passava fome, ou eu não passava fome e perdia o Beni. Então, eu escolhi passar fome e salvar a vida dele, porque conseguir comida, doação, a gente dá um jeito. A gente pede, vai no mercado. O que ele precisava, eu fazia isso. Então, eu tive que fazer essa escolha, né? Eu tive que escolher passar fome, ficar com as contas atrasadas. A gente foi despejado. Depois que o Beni fez a segunda cirurgia cardíaca, a gente foi despejado de uma casa que a gente estava morando. Porque o meu marido, quando ele começou a... O Beni foi fazer cirurgia, ele tinha acabado de entrar no novo emprego. E ele foi ver a cirurgia do Beni. Aí, por causa dele ter dado esse atestado, ele foi mandado embora. Mesmo ele chegando no horário, fazendo tudo certo e tal. E aí, a gente começou a passar bastante dificuldade. E depois de dois meses do Beni, tendo acabado de fazer cirurgia, a dona da casa pediu a casa. A gente tentou pedir ajuda, né? Porque a gente ia numa determinada religião. Eles queriam dar cesta básica, sendo que a gente só estava precisando de 400 reais para pagar aluguel. Tipo assim, a gente ia numa religião onde a maioria das pessoas lá era empresário, tinha dinheiro. E eles ofereceram assim, olha, eu levo você para a minha casa com Beni e seu marido vai para a casa de outro pastor. A gente achou aquilo um absurdo, sabe? Porque a gente era uma família. Eu falei, não, eu vou para debaixo da ponte, mas nós vamos nós três. Não tem essa de dividir e tal. E foi aí que a gente percebeu o quanto essa questão que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Sobre o abandono. O abandono social, o abandono familiar, o abandono, muitas vezes, da religião que você escolhe para seguir. Então, a gente teve toda essa questão desse abandono. E desde aí a gente foi acolhido por um outro grupo de pessoas, que é de uma religião onde a crença que nós íamos jogava pedra. Esse povo vai para o inferno porque adora ídolo e não sei o que, não sei o que. Mas foi esse povo dessa outra religião que acolheu e pagou nosso aluguel por três meses. Colocou comida na nossa geladeira, deu doações de fralda para o Beni, brinquedo e ajudou. Foi católico, foi um grupo de pessoas que eram católicas. Eu era evangélica, hoje eu não vou em nenhuma, não tenho mais nenhum tipo de religião. E aí, o que era muito interessante, que a minha vida inteira eu ouvia as pessoas falando muito mal, né? Das religiões de matriz africana, dos católicos, dos budistas, dos espíritas. E o mais legal disso tudo, que a avó dele do coração era espírita. E é a pessoa, assim, que me ajudou durante um ano com carro, porque eu não podia andar de ônibus com o Beni por causa da cardiopatia congênita dele. Então, ela dava um jeito de ajustar todos os horários dela, alinhar, para naquele horário ela me levar para a UTI, quando o Beni saiu, para levar para as terapias. Então, durante um ano e meio, até o Beni fazer a segunda cirurgia. E até hoje, ela nunca cobrou gasolina, nunca cobrou nada da gente. Todo aniversário do Beni, ela liga e fala assim, estou depositando a conta de ele para o Beni, você comprar um presente para ele, o que ele precisa. Dia das crianças, Natal, Ano Novo. Agora, o Beni, ele tem agora, a gente soube o diagnóstico, que ele não pode comer nem glúteo nem lactose. Ela montou o negócio dela só para fazer coisas sem glúteo, sem lactose. E aí, ela está aprendendo tudo isso. E aí, todo final de sexta-feira, a gente faz pedido para ela. E eu achei muito legal isso. E o mais legal de tudo é que ela tem um filho com deficiência e síndrome de Down. E quando o Beni nasceu, ela levou um susto. Porque a gente se encontrou ali no trabalho, do nada. A gente trabalhava em horários diferentes. E ela, um dia, passou no meu caixa e perguntou sobre a minha gravidez. Se meus pais estavam felizes. Eu falei, eu não tenho mais nem pai nem mãe. Meu filho não vai ter vó. E aí, eu falei, eu queria muito que ele tivesse vó. Mas é uma pena que ele não vai ter. Aí, ela falou, nossa, meu sonho é ter um neto. Mas a minha filha não tem interesse ainda de casar e tal. E ela não pensa ainda em ter filho. Aí, eu brinquei. Eu falei, ah, então vem ser vó do meu filho. Aí, ela passou o contato dela. Aí, a gente começou a conversar. Aí, nisso, eu estava morando na casa de um parente. Esse parente começou a fazer... Começou a me maltratar psicologicamente. Eu quase perdi o bem. Eu tive que mudar de lá. Aconteceu várias coisas, sabe? Foi um dos primeiros despejos que eu sofri com o meu marido. E aí, eu tomando banho no trabalho, porque eu não tinha chuveiro na minha casa. Aí, um dia, ela passou no meu caixa. Eu perguntei pra ela, sabe se o banheiro aqui do trabalho tem água quente? Aí, ela falou, mas por quê? Eu falei, ah, não. Porque eu estou tomando banho. Toda vez que eu tomo banho lá em casa na água gelada, o banho pula na minha barriga e dói. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu estou sem chuveiro. Eu expliquei a situação. Ela falou bem assim, por que você ainda não me ligou? Aí, eu, nossa, nem tantos problemas. A gente acaba nela. Ela falou bem assim, me dá o seu número. Aí, eu passei meu número pra ela. Ela já foi. Ela comprou chuveiro. Ela comprou botijão de gás. Porque eu não tinha botijão de gás. Eu, grávida, eu só ia comer no meu trabalho às 16 horas. Eu comia uma bolachinha de manhã. O almoço era só às 16 horas da tarde. Porque trabalhar em seu mercado é um tipo de trabalho escravo de hoje em dia. Porque é horrível trabalhar em mercado. Aí, ela comprou botijão de gás. Aí, ela chegou em casa. Ela já foi olhando o que precisava. Aí, ela montou meu baby chá. Chá de cozinha. Porque eu não tinha nada na minha casa. Eu mudei da casa desse parente, onde eu estava só com uma cama, geladeira e fogão sem gás. Então, não tinha nada. Não tinha nada. E ainda, o lugar onde meu marido conseguiu, ele chovia mais dentro que fora. Então, várias vezes eu corri risco de cair com o barrigão dentro da casa. Até a mulher arrumar o telhado. Então, foram eles. Meu Deus, Gabi. Que coleção de perrengue, minha filha. Nossa, muito, muito perrengue mesmo. E que mulher maravilhosa que cruzou seu caminho, hein. Nossa, maravilhosa. Até hoje. Me fala um pouco. Até hoje. A segunda... Você falou que a segunda cirurgia ele fez com qual idade? Peraí, só um dia. Toma água. Toma água. Ele fez com o ano e três, que foi uma luta também. Porque como a gente foi... Como é que é a recuperação, Gabi, dessa cirurgia? Então, a recuperação não é muito simples. Assim, se não tiver nenhuma intercorrência, né. No caso do Beni, ele fez a cirurgia. Ele ficou quatro dias na UTI porque ficou um pouquinho de líquido no pulmão. Então, precisava esperar para ver se não ia infeccionar ou virar pneumonia. Como o remedinho que eles deram conseguiu secar, ele foi para o quarto. Ele ficou mais dois dias e depois veio para casa. A recuperação é simples. Ele vem, né. No caso, a primeira cirurgia dele foi costurada, né. E precisou deixar cair os pontos. A segunda foi a lase. Então, a lase é mais tranquilinha. Já sarou. O Beni, ele tem uma cicatrização muito boa. Tanto a primeira quanto a segunda cirurgia, a cicatrização dele foi muito boa. A gente não infeccionou nada, sabe. Então, é tranquilo. E depois da cirurgia, ele ficou na mão. Não teve, assim, nem... Não tem nenhum procedimento. O único procedimento que algumas mães aqui de Sorocaba, que tinha filho que fazia, elas falavam que ela deixava a criança amarrada o tempo inteiro de peito para cima para não ficar com o peito levantado. Ai, que medo. Eu nunca fiz isso com o Beni. O Beni tem até hoje o peitinho levantado. Às vezes, alguém, quando vê, assusta, né. Fala, nossa, por que o peitinho dele? Eu falo, ah, porque abriu duas vezes o peito dele. Cortou, né, o osso, tudo, para abrir. Coloca o coração da criança para fora. Coloca um coração artificial, né. Então, é um procedimento muito arriscado. Inclusive, a gente entrega os nossos filhos para o cirurgião com duas expectativas. Ou vai sair bem ou vai morrer. Então, as duas cirurgias, os médicos sempre foram muito bem claros. Olha, a gente vai fazer, mas ele tem duas chances. Ou ele vai correr tudo bem, ele vai vir, vai vir para a UTI. Ou ele pode sair da sala de cirurgia a modo. E aí, a gente fica ali, esperando para ver o que vai dar. Ô, Gabi, sabe o que eu fico pensando? Para você, veio tudo muito junto, assim, né. Então, foi assim, olha, o seu filho tem síndrome de Down e a cardiopata vai precisar de uma cirurgia. Você acha que porque a questão mais imediata dele era uma questão de vida ou morte? Que era a questão de precisa corrigir essa cardiopatia e tudo? Você acha que você demorou um pouco mais a assimilar o fato de que ele tinha síndrome de Down também? É tipo, depois que você fez a segunda cirurgia, você... Ufa, agora vamos ver o que ele tem que fazer, qualquer coisa com relação à síndrome de Down. Como é que foi isso na sua cabeça, assim, que você lidou com tanta informação junta? Então, no caso da questão da síndrome de Down, eu vou falar uma coisa para você. Não se assuste, gente, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu sinto muitas coisas que vai acontecer ao meu redor. Isso sempre foi muito desde criança. Quando eu estava grávida do Beni, o Beni, ele virou, né, para encaixar... Ele encaixou muito cedo, ele encaixou com seis meses. Aí eu falei no meu trabalho, eu estou sentindo meu filho encaixar. Todo mundo imagina, a criança encaixa lá pelos oito, nove meses, não sei o quê. Do nada, eu comecei a passar mal, fui para o hospital. A médica falou, seu filho acabou de encaixar, ele quer nascer, vou ter que deixar em casa. Você vai ter que tomar uma medicaçãozinha. Eu tinha que colocar uma medicação pela vagina para segurar o Beni. Aí eu ficava sozinha em casa, né? Meu marido ia trabalhar, eu ficava sozinha. E um dia eu sozinha em casa, de olho aberto, assim, normal. Tem umas visões da rave, assim, muito engraçada. Eu vi na parede, até hoje eu lembro, na parede onde eu estava. Eu vi o alarme, sabe, da UTI, que fica aquela luzinha vermelha, escrito UTI. E eu comecei a ver aquela correria de médico correndo de uniforme verde. Correndo de uniforme verde, falando, corre, 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 que a gente tem que salvar ele. E corre, 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 eu me vendo uma maca deitada e alguém correndo com uma criança. E aquele barulho. E sumiu. Eu fiquei de boa. Meu Deus, foi toda arrepiada. Socorro. É. Por isso que eu falei, não se assusta. Aí, quando meu marido chegou, eu contei para ele. Eu falei, olha, eu tive essa visão, assim, assim. Se acontecer alguma coisa comigo na hora do parto, com o Beni, que eu acho que vai acontecer, e você tiver que escolher entre eu e o Beni, escolhe o Beni. Não escolhe eu. Porque eu acho que eu não vou conseguir viver sabendo que eu poderia salvar o meu filho, e aí você me escolheu. Porque eu falei assim, um filho, você não vai poder escolher um outro filho meu. Mas você vai poder ter outra mulher. Vai poder ser eu, vai poder ter outra. Ele falou, para com isso, mulher, não sei o quê. Aí, eu conversei com a Márcia, essa minha amiga que estava me acompanhando, tudo. Eu chamei ela. E como ela já tem essa questão do espiritismo e tal, acredita em vidas passadas, nessas coisas, ela super me entendeu. Aí, eu cheguei com ela e falei, eu falei, Márcia, você vai estar comigo na hora do parto? Ela falou, vou estar segurando a sua mão. E, inclusive, foi ela e meu marido que ficaram. Eles revezaram. Ela ficou no início e meu marido chegou depois. Só que a hora que meu marido chegou, já não deu tempo, porque aconteceu tudo que eu vi na visão mesmo. Aí, eu falei para ela, se acontecer alguma coisa, o Moisés, ele é meio cético. Ele não está meio acreditando nisso que eu estou falando. Mas, eu sinto que vai acontecer alguma coisa na minha hora do parto. Você promete para mim que, se acontecer alguma coisa, o Moisés vai ter que escolher eu e o Beni. Você ajuda ele a cuidar. Ela falou, não, eu ajudo e tal. E acabou o assunto. A gente nunca mais falou. Na hora do parto, a gente fez. Foi a que aconteceu. O Beni nasceu. Foi uma correria. O meu marido percebeu que ele estava. E todos os enfermeiros estavam vestindo de verde. E a sala da UTI era exatamente como eu vi na parede da minha casa. Na hora que eu fui ver no outro dia na UTI, eu olhei. Eu falei, é, aqui começa uma nova jornada. E como a gente... Quando uma criança nasce com síndrome de Down, mesmo que ela tenha característica, nunca se fala que ela é uma criança com síndrome de Down depois de 50 dias. Que é quando chega o exame. O exame se chama cariótico. Então, eu não tinha ainda a certeza que o Beni era. Por quê? Porque o Beni tinha um olho amendoado puxado. Basicamente parecido com o meu. Porque eu sou nortista, né? O nariz de tomada, tudo. As mãozinhas dele não tinham muita característica. Nem um pezinho. Então, por ele ser... Por trissomia, por translocação, ele não tem tantas características fortes de uma criança com síndrome de Down. De trissomia livre. E ali, naquele momento, a nossa preocupação, na verdade, não era nem se ia dar positivo que ele era síndrome de Down ou não. Era em salvar a vida dele. Porque se ele era ou não síndrome de Down, se ele não estivesse vivo, tanto faz, tanto faz. Se tinha um colmoção mais ou menos, dois ou três. É o que eu imaginei. Por isso que eu fiz essa pergunta. A gente teve que processar pra salvar a vida dele. E tanto eu quanto o meu marido, a gente já tinha convivido com crianças com síndrome de Down na infância. Eu sempre tive amigos com deficiência, já tive amigos surdos. Sempre convivi com pessoas com deficiência, né? Então, e o meu marido era muito engraçado. Porque ele falava assim pra mim. Nossa, amor. Na época da gravidez. Nossa, eu vim vendo criança com síndrome de Down no ônibus agora? Direto. Ele falava pra mim. Nossa, amor. Eu sentei lá no menino com síndrome de Down. E aí, a gente via falando em criança com síndrome de Down. Você nem imaginava que o Beni teria síndrome de Down. E aí, foi isso. A gente nunca teve que lidar com essa questão da síndrome de Down. Porque eu acho que quando o Beni nasceu, tava tendo uma repercussão muito grande na mídia social sobre dar protagonismo às pessoas com síndrome de Down. De acabar de ter aquele filme Colegas, A1, 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 A1. Tava fazendo muitas coisas pra dar essa visibilidade às pessoas com síndrome de Down. Então, a gente não tava tão preocupado, né? E aí, eu fiquei a minha UTI inteira procurando no Google o que era síndrome de Down. Tentando entender. Buscando rede de apoio, né? E aí, foi indo. É isso. E quando você descobriu a surdez? Então, a surdez do Beni, eu desconfiei que ele tinha surdez com quatro meses. Porém, é aquela questão, né? Como eu tava tentando salvar a vida dele pra conseguir a segunda cirurgia, eu comentei com o médico. O médico falou assim, não, vamos aguardar um pouquinho, né? Ele tá na fila pra fazer cirurgia e tal. Deve ser alguma... As crianças com síndrome de Down tem um canal mais... Como é que fala? Mais estreito e tal. E aquilo me incomodando. Caía copo, quebrava no chão. O Beni não assustava. Final do ano e início de ano, né? Soltava-se fogos, o Beni não acordava. Ele tinha um sono muito profundo. E eu achava que esse sono profundo dele era da cardiopatia. Só que entra de novo aquela questão da sensibilidade de mãe, seja sentido, seja lá o que você denominar. Eu falei bem assim... Eu falei pro meu marido, o Beni é surdo de um lado. Porque ele tinha um brinquedo que ele colocava do lado direito, ele ficava com aquele brinquedo o tempo todo. Eu falava bem assim, ele deve escutar melhor do lado esquerdo. Ele escuta bem, do direito não. Aí fui de novo no médico. Depois da cirurgia, ele estava com um ano, um ano e pouquinho já. E o médico ficou. Não, não sei o quê. Eu falei, doutor, o senhor precisa passar um exame pra gente ter certeza. O senhor tem certeza que ele não é? Mostrei pro médico tudo que eu fazia em casa com o Beni. Aí briguei com ele, foi e ele passou. Aí fui tentar conseguir o exame. Eu tive que brigar seis meses porque o Beni não foi pra fila de prioridade 1, que é no SUS, né? Tem prioridade 1, prioridade 2. E eu vi que ele não tinha ido pra essa lista. Aí fui, briguei pro Beni entrar nessa lista, consegui o exame. Consegui o exame e detectou. O Beni é surdo profundo do lado esquerdo e severo pra profundo do lado direito. Era por isso que ele colocava o brinquedo do lado direito, porque vibrava. Então, ele tinha uma sensação boa. Então, até hoje, quem me acompanha na Família Típica vê que sempre eu tô tocando flauta no ouvido. Quando eu faço musicoterapia com violão com ele, ele coloca o ouvido direito pra ele sentir a vibração, né? Então, aí eu peguei o exame e esfreguei na cara do médico. Mesmo assim, o médico falou... Não, mas você limpou bem o ouvido dele? Antes de fazer um exame? Antes de fazer um exame pra ver se a criança é surda, a gente passa duas semanas fazendo limpeza no ouvido da criança. Então, aí eu peguei e falei bem assim, ah, doutor, pelo amor de Deus, eu não vou nem discutir com o senhor, porque o senhor já tá me tirando a paciência. Aí ele dava risada, né? Porque eu sou meio arretada assim, aí ele dava risada. E aí a gente começou o processo de usar aparelho. O Beni não adaptou com o aparelho. Foi uma outra luta. Uma coisa, André, que eu sempre falo... Tá, Gabi, me explica isso. O que é não adaptar com o aparelho? Porque, assim, pelo SUS, eles dão um aparelho padrão. Eles fazem tudo, colocam a moldura da criança, mas o canal de audição da criança com síndrome de Down, ele é estreito, ele é diferente da criança, a neurotica. Então, não tem, né? Não tem um aparelho que fique bom pra ele porque ele tem síndrome de Down? Não tem. O aparelho dele caía toda hora, toda hora. Ela caía, a gente tentou colocar fiozinho, a gente colocou negócio pra colocar, a gente amarrava a mão dele pra ele não tirar. Era um sofrimento. Aí ele tinha que usar a bandagem na boca, ele tinha que usar tampão no olho e o aparelho. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tentei, pra não dizer que eu não tentei. Uma das coisas que eu queria deixar muito importante sobre essa questão que você colocou, a importância que tem a família. A família, ela é de soma importância na vida da pessoa com deficiência e de como as instituições, elas precisam entender que elas estão ali representando serviços que vão ajudar na autonomia dessa criança. A instituição, ela não é dona da pessoa com deficiência. A gente tem muita instituição que acha que é dona daquela criança. E com o BN, as instituições deles, sempre deixei bem claro que eles não representavam o BN. Instituição não representa o BN, eles representam o serviço que o BN precisa. Eu represento o BN legalmente, até ele ter autonomia. E essa instituição que eu fui, ela começou a me fazer muita pressão psicológica, falando, é, mas você não tá fazendo direito, você não coloca. Aí eu comecei a gravar, tirar foto, chegava na frente da fona e mostrava tudo que eu tava fazendo. Elas não tinham o que questionar. Você acha que era o racismo aí, Gabi? Rolou, rolou porque era tudo branco, tudo branco. Será que é porque acharam que você não tava fazendo direito porque você é uma mulher preta? Uhum. O que me ocorreu aqui? Certeza, certeza, porque... Eu ficava, André, na fila dessa instituição e a maioria dos pais faziam Libras escondidas, porque essa instituição não gosta que coloque Libras, né? Mas o surdo, a língua dele oficial é Libras, né? Aí vem de novo a intuição de mãe. Tira o aparelho do BN. Sentei com o meu marido de novo e falei pra ele, Mô, chega de aparelho, eu vou tirar. Mostrei pro meu marido, olha, não tá dando, eu tô ficando lá psicologicamente, o BN tá agitado, o BN, o BN e lá a instituição tá falando que eu não posso sinalizar, que eu não posso falar com o BN, que eu tenho que ficar falando dentro do ouvido dele. Falei bem assim, na minha rotina que eu tenho com o BN, não dá pra me ficar falando dentro do ouvido dele, como é que eles querem, eles acham que eu sou madame, não sou madame, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser ativista, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Eu tenho muita decisão de ser um tudo. Aí meu marido falou, não, tá bom, vamos. Aí liguei na instituição e falei, olha, eu queria dizer que eu não quero mais atendimento de vocês, eu tô tirando o BN e eu tô levando ele pra Libras. Nossa! A instituição entrou e vamos marcar uma conversa e você tem que trazer o aparelho e fui, fui pra instituição, conversei, aí me levaram pra uma sala com uma psicóloga, aí a psicóloga começou falando, ah, então, eu queria explicar pra você, eu também tenho um filho surdo, meu filho, ele não é tão igual do BN, né? É um grau mais leve, mas ele também teve todas essas questões e tal, aí eu peguei e olhei pra médico. Meu marido tá desempregado, eu tava só com BPC. Aí eu olhei pra psicóloga e falei assim, bom, dona psicóloga, deixa eu falar uma coisa pro senhor. ó, o aparelho que o BN tá usando, ele custa 10 mil reais cada um pelo governo. Quando eu tenho que mandar arrumar pelo governo, demora seis meses pra eles mandarem de volta. Pra não acontecer isso, eu tenho que pagar por fora. Vocês me mandam pra uma clínica, que é parceira, e um filtro desse tamanhinho, André, assim, não dá nem um meu dedinho midinho, tão pequenininho, custava 5 reais. Aí eu olhei pra ela, falei, viu, o BN, ele derrubou o aparelho dele, e sumiu esse filtro. E eu fui ver outras coisas que devido ao BN jogar muito aparelho, danificou, custa o olho da cara. É o preço do meu aluguel, entendeu? E da comida do mês. Aí ela falou, não mãe, você tem que entender isso aqui. Eu falei, não, o que você não tá entendendo é que eu preciso escolher meu filho não morrer de fome ou meu filho comer. Então eu escolho, mais uma vez, o meu filho ser surdo, mas ter o que comer em casa. Aí ela ficou me olhando assim, ah, então você precisa assinar um termo e o Conselho Tutelar vai te ligar. Falei, ah, legal, pode falar pro Conselho Tutelar ir lá na minha porta, mas fala pra ir preparado, porque se eles aparecerem lá, eu vou jogar água quente. Sabe por quê? Porque quando eu precisei lutar pro BN ter uma cirurgia cardíaca, e eu tive que brigar com o Geraldo Alckmin, eu tive que brigar com o prefeito, na época, pro BNT, o Conselho Tutelar não tava lá na minha porta batendo pra salvar o BN. Ah, mas não tá mesmo. Não tava. Então agora o Conselho Tutelar vai estar, mas pode dizer pra ele. Eu falei, atualiza meu telefone, atualiza meu endereço. Porque eu já vou estar preparada, esperando, entendeu? Pra jogar água quente em qualquer conselheira que aparecer na minha porta. Aí ela ficou assustada, assim, ela falou, ah, então assinei e vim embora. Até hoje, se a instituição não gosta de mim, quando me veio algum evento de inclusão aqui, me olha torto, me olha feio, entendeu? E eu tô lá, tá me perguntando. Oi, BNT. Se você for uma mãe branca... Eu faço questão de ser depoixada. Eu fico, vem, filho. Vem, faça. Será que se você fosse uma mãe branca, teria ameaçado até Conselho Tutelar pra cima de você? Acho que não. Acho que não. Eu acho muito difícil, cara. Eu tenho aprendido tanto com você, com, ó, ó quem tá aí. A mãe preta autista falando que é a outra Gabi, com a Lu Caetano. e as mães negras, as mães pretas, de crianças com deficiência, passam por coisas que eu, como branca, não passaria na mais. De duvidarem da capacidade, de acharem que não tá fazendo o suficiente, de ficar explicando as coisas 10 milhões de vezes porque acha que você não entendeu, sabe? Assim. Então, pra mim, fica muito claro um quadro aí que se agravou porque você é uma mulher preta, né? Mas ainda bem que você é retada, né? Você não engole desaforo, nem tudo dentro. Então, que bom. Não rola muito. É, não rola muito. Porque, gente, eu sou muito assim. O fato de você ser preta, tem gente que em Soracaba que me chama de preta Nutella porque eles acham que quem é preto periférico não tem conhecimento, não sabe falar bem, não pode estar numa live da Andrea Werner que tem mais de não sei quantos milhões de seguidores, né? Eles subestimam a gente, né? Tem gente que já falou assim, você é amiga da Andrea? Tipo assim, como se eu não tivesse potencial pra ser sua amiga, pra dialogar com você, pra gente trocar ideia, pra estar aqui num bate-papo? Já teve gente que questionou isso, sabe? Tipo assim, como assim? Você é amiga da Andrea? É muito... Gente, não tô entendendo. Não, tão achando assim, o que ela tá fazendo com essa preta? Entendeu? É mais isso que eles pensam. Você é das amigas pretas, minha filha, você não tá entendendo. Eu vou empretecer esse Instagram cada vez mais. Me aguentem, me aguardem. Tava falando com a Luca aqui hoje isso. Isso mesmo. E aí, o que que acontece muito? Eu estudo muito. Eu sou uma pessoa, né? Eu tô fazendo a minha faculdade agora há pouco tempo, mas sempre gostei de estudar. Então, eu leio muito, eu google muito, eu vou atrás de pessoas. Se tem algum curso, eu vou lá, peço bolsa. Oi, tem bolsa. Tem bolsa social, tem meia bolsa. E vou estudando. E sempre estudei muito, Isso aí não, você já tem. Tem que pedir mesmo. É. Então, eu sempre consigo estudar. Então, quando eu vou no médico, eu vou no médico com cartilha pronta. Aí, eu já falo pro médico, doutor, você sabia que criança com síndrome de Down é assim, 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 aí eu já vou mostrando pra ele. Doutor, você sabia que não sei o que? Aí, o médico tá falando, aí o médico olha assim pra mim, não. Aí, eu falei, nossa, mas o senhor não se especializou nisso? Olha, doutor, se eu precisar se especializar nessa questão, eu começo a levar dados, começo a falar a língua deles, eles ficam assim. Meio que assustados, então eles já sabem que eles não vão poder falar de qualquer jeito. Mas eu conheço muita mãe preta que passa um sufoco, porque muitas delas não tem, né, como se informar, né, às vezes não tem nem internet em casa, elas falam pra mim muitas coisas que elas passam, e aí eu começo, sabe, a fazer esse trabalho de empoderamento com elas, a conversar, a falar, olha, o negócio é você estudar sobre a especialidade do seu filho pra que o médico não venha querer achar que o seu filho tem que ser tratado como um doente, né, recentemente eu tô tratando o Beni numa questão da parte intestinal dele, que ele tava muito agitado, e aí a neurologista dele tava tratando com uma medicação muito forte, que é o Spiridona, que todo mundo conhece, e aí recentemente eu passei numa especialista de síndrome de Down, doutora Erika, e aí ela falou, a gente fez todos os exames dele, o check-up aí apareceu, o que que tá fazendo o Beni, o Beni tá com alumínio alto, o Beni tá precisando tratar a parte intestinal, porque o Beni tomou muita antibiótica, ele teve uma questão que ele teve duas cirurgias que dilatou o intestino dele, então, uma semana, André, que a gente tá tratando o Beni de outra criança, e a gente tá tratando tudo com medicação natural, entendeu? Tudo fazendo, sabe, do jeitinho que foi falado pra fazer, ele tá melhorando, então daqui a pouco a gente vai começar a tirar a respiridona, porque não vai precisar, ele vai precisar só ficar com a melatonina, entendeu? Então, assim, tudo isso é conhecimento, como que eu sei disso? Porque eu tava lá um dia desesperada no grupo, aí mandei, aí a Carol já falou comigo, a Carol já indicou, já fui atrás da Erika, já expliquei, eu falei, olha Erika, eu não tenho dinheiro, mas se precisar eu faço vaquinha, quantos milhão que é tua consulta? E aí já fomos, aí ela passou as medicação, consegui desconto, fiz vaquinha pra medicação dele, já comprei a medicação, e assim vou, se eu precisar vender qualquer coisa na minha casa, é, se eu precisar vender qualquer coisa na minha casa, olha, eu tenho, dá um pouquinho de energia pra mim, cara, eu nunca vi uma pessoa Eu acho que eu tenho cinco sapatos aqui em casa, porque eu já vendi sapato, eu já vendi roupa, eu já vendi TV, eu já vendi micro-ondas na minha casa pra ter o que comer, na minha casa eu não tenho quase nada de letra doméstica, eu já vendi quase tudo, quando preciso, já falo, joga lá no Facebook, bora vender, bora comprar fruta, que o Beni tá precisando comer fruta, e assim a gente vai, ah, o importante é o Beni tá bem, tá com saúde, entendeu? Então é por isso, André, que hoje eu não aceito ninguém vir dizer pra mim como que eu tenho que lutar pelo Beni, porque uma coisa assim que me incomoda muito é como as pessoas querem dizer, como a cartilha, elas querem pegar a cartilha delas e jogar pra uma mãe preta periférica, que muitas das vezes vende o que tem na casa pra ter o que comer, entendeu? E eu falo pras pessoas, cara, eu não vou seguir a tua cartilha, porque a tua cartilha não me cabe, é a mesma coisa que eu tentar pegar uma roupa de alguém que não me serve, entendeu? Então as pessoas, elas tentam muito me depreciar aqui em Sorocaba em relação a isso, ai, olha, você vai conseguir se você fizer isso, isso e isso aqui, eu falo, ah, então vou ter que me vender por isso? Não, não quero, prefiro continuar por aqui. Aí vem outras pessoas e tentam, olha, o pessoal não gosta de você porque você é assim, então você fala as coisas, tem que ser, eu falo, cara, se eu falo desse jeito é porque a fome tá dando na minha barriga, entendeu? É eu que tô numa quarentena surtando com o filho que quando ele entra em crise, essa semana passada mesmo, o Beni pegou, tirou um pedaço da pele do rosto dele porque tava frio, chovendo e a gente não podia sair. E eu não conseguia explicar pra ele mesmo em Libras por que a gente não podia sair. Ele começou a esfregar o rosto dele na parede, teve crise, depois ele começou a cutucar, tá com uma ferida enorme no rosto. Ele tá com a mão dele aqui toda preta porque ele vive se mordendo, ele vive mordendo aqui, morde os dedos, ele tá mordendo o pé, entendeu? Quem não conhece o diagnóstico do Beni acha que eu tô maltratando ele, mas não é. Quando o Beni tá feliz, ele se morde. Quando ele tá triste, ele se morde. Quando ele tá feliz, ele se morde. É a maneira que ele tem pra se expressar até ele conseguir se comunicar em Libras. Assim como as deficiências não-verbal. Então, assim, às vezes ele tá chorando, Andréia, eu tenho que saber o que é o choro dele. Por exemplo, às vezes ele quer que eu abra a janela. Eu sei o choro que ele quer que eu abra a janela pra ele olhar pela janela. Eu sei o choro. Eu sei o choro dele. Oi. A Lu Viegas tá falando aqui, ó. Mulheres negras sempre são tidas como agressivas. Há um racismo estrutural aí. Quando eu fiz a live com ela, ela também comentou em algum momento que falaram que ela tava sendo grossa, que ela tava não sei o quê. E aí eu lembrei dessa história que eu já vi muitas ativistas pretas, principalmente no Twitter, falando essa história. Que sempre querem silenciar as mulheres pretas falando que elas estão sendo muito agressivas. Não, mas tem... Eu acho que eu falei isso na live das diversas, né? As mães que são ativistas brancas, elas são muito admiráveis. Olha que lindo, que intelectual. As mães pretas, por mais que elas falem bonito, a maneira que a gente fala é sempre de uma maneira, Andréia, de um lugar de indignação. Eu posso chegar aqui na sua live e pegar o dicionário e falar as palavras mais difíceis possíveis, entendeu? Pra mim tentar alcançar o grupo do intelectual. Mas a indignação que tem dentro de mim, eu nunca vou conseguir não passar isso pro público, mesmo que eu use palavras bonitas, palavras difíceis. A indignação do que a gente vive e do que eu vejo outras famílias passando, ela vai estar sempre aqui dentro. Então não tem como a gente mascarar, a gente querer falar como mães, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, teve um amigo meu que falou assim, nossa, parece que você contra as mães que tem dinheiro de classe alta. eu falei não, é porque as mães que são de classe alta e que tem condições financeiras, elas precisam entender que existem, que a maioria das mães atípicas são pretas e são pobres, que muitas das vezes elas mostram um glamour nas redes sociais dela que deprecia mais aqui do outro lado. A gente tem um exemplo clássico aí que é do Mion. O Mion, ele mostra uma realidade de vida que a maioria da população que tem filho autista não vai conseguir nunca que o filho dele tenha o que o Romeu tem. Entendeu? E é por isso que eu fiquei indignada de uma lei chamada Romeu, sendo que o cara nunca vai usar aquela carteirinha. E olha que eu não tenho filho autista, eu já fiquei indignada. Entendeu? Aí coloca o nome de uma carteirinha de um menino que nunca vai precisar usar aquela carteirinha porque não vai precisar pegar transporte público, não vai precisar pegar metrô, não vai ter que ficar em fila esperando pra passar em especialista. Entendeu? Então, não é que é errado ele mostrar o glamour dele. Tem dinheiro, mostra mesmo. Mas se quer ser ativista de uma causa, começa a fazer igual você tá fazendo. Bora chamar as mães pobres, onde que tá essas mães pobres? Bora pesquisar. Bora atrair, tá difícil de achar. Vamos continuar pesquisando e vamos trazer, vamos trazer porque a gente precisa pautar recorte de classe, a gente precisa falar sobre raça, sobre questão de gênero. Tem mãe atípica também que adota e tem mãe atípica que também depois da gravidez se descobre bi, se descobre lésbica também. Existe! Entendeu? E a gente precisa ter pessoas como você que queiram nos ouvir. E quando a gente fala, André, a questão da escuta e do ouvir, porque, por exemplo, o Beni, ele é surdo, ele não escuta, porém o Beni, ele ouve. Você fala, nossa, como assim? Ele ouve. Se a gente começar a tremer alguma coisa na casa, ele ouve. Se a gente fizer um ruído no ouvido, ele tá ouvindo, só que ele não tá escutando, ele não tá compreendendo o que tá rolando. Então, a gente tá precisando de pessoas que nos escutem, porque ouvir, tem muita gente ouvindo, aí eu faço live às vezes com pessoas, ou então eu vou em algum evento, as pessoas, elas começam a chorar, elas começam a ficar, por isso sempre quando eu começo a minha fala, eu falo pras pessoas, olha, eu vou começar a minha fala, mas eu não quero ninguém chorando, porque o que eu vou contar aqui não é pra chorar, é pra você levantar a tua bunda daí e parar de fortalecer o assistencialismo. O assistencialismo é o que tem feito eu sobreviver, entendeu? Porque assim, eu sou contra o assistencialismo em parte, porque hoje é o que faz muitas famílias continuarem vivas, fora as crianças pretas que morrem na UTI, porque o bem era pra ter morrido na UTI se eu não ficasse de olho, mas muitas crianças que hoje são pretas que nascem em serviços públicos, elas morrem, então é por isso que muitas vezes você nem vê criança com deficiência preta, porque elas morrem na UTI. Aí a gente pode falar sobre o genocídio da população negra com deficiência, que a gente fala da Agatha que morreu, mas o Beni quase entrou na estatística de criança preta que morreu dentro da UTI, porque o médico falou que ele era uma criança que era gasto pro governo e que tudo bem se ele morresse. Então tudo bem se o médico matasse meu filho. Você fala de novo e dói de novo, porque não é possível, gente, esse nível de insensibilidade, sabe? Tudo bem, né, morrer, tudo bem, é mais um gasto pro governo. Então a gente, uma coisa que eu tenho cobrado muito do movimento negro pautar a maternidade atípica preta, pautar as pessoas com deficiências pretas, porque eu fui fazer um senso, André, eu tô fazendo pesquisas aqui e eu não tô achando senso de pessoas com deficiências pretas, a gente não acha senso de mães atípicas pretas solo, porque isso, a grande maioria são solo, porque ou o marido já morreu porque foi baleado pela polícia, né, foi confundido com um ladrão, porque preto saiu na rua, já saiu, né, com escrito na testa que ele é ladrão, que ele é assaltante, que ele é traficante, né, então a gente nunca sabe se o marido vai sair e vai voltar vivo, né, assim como os filhos, no caso do Beni, por exemplo, o Beni, ele tem duas deficiências, uma aparente, outra não. Se o Beni, quando cresce, ele for parado na rua e ele tiver de costa e ele virar e ele tentar mexer a mão dele pra se comunicar, ele vai ser baleado, porque ele não vai dar nem tempo dele falar que ele é surdo, primeiro porque a polícia nem sabe que sinal é esse, a gente não tem pessoas capacitadas que saibam a comunicação dele em Libras, né, hoje a gente vê aí uma disseminação de políticos colocando o interno de Libras, mas eu falo, o interno de Libras virou um enfeite de live, virou um enfeite de político, porque os caras colocam em live desse tamaninho, colocam a legenda em cima, entendeu, e vai colocando, e vai colocando, aí eu fico, falo, gente, os caras não sabem o que significa o interno de Libras numa live. você sabe o que eu me pego pensando assim, às vezes? Eu já tinha pensado assim, de nossa, a polícia precisa ser treinada pra saber identificar quando a pessoa preta tem deficiência, ou que é autista, ou que é surdo, ou qualquer coisa assim, né, pra não chegar batendo e tudo, e aí eu pensei assim, gente, tá tudo errado, quer dizer que na pessoa preta que não tem deficiência pode chegar batendo? Só tem que aprender a identificar o preto que é surdo, ou preto é autista, aí nesse não pode, né, olha, o nível que a gente tá, eu tava lembrando de uma coisa que me doeu muito ano passado, com aquela confusão lá na frente do Perala Baiton, que eu não lembro se você acompanhou, do pessoal anti-aborto que tava lá aterrorizando as mulheres vítimas de violência sexual que iam lá no Perala Baiton pra ter atendimento, e aí a gente fez uma barraquinha lá pra dar apoio moral pras mulheres. Ah, eu lembro. E tem uma criança em situação de rua preta que foi atropelada bem na frente do hospital, e os pró-vida, tipo, cagaram pra criança que foi atropelada, entendeu? Quem socorreu o menino foi a gente. E aí a gente foi socorrer o menino e o menino, aí veio a polícia, eu tinha uma guarda civil assim na praça e vieram assim, e o menino, não, 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 vão me prender. O menino tinha oito anos, juro por Deus, Gabi. Não, 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 vão me prender, vão me prender. Eu falei, não, meu filho, que vão te prender? Como assim? Você é criança, você tem oito anos. Aí falei pro policial, assim, vem aqui, conversa com ele um pouquinho que ele tá meio com medo de vocês, assim, né? Aí sabe o que o policial falou pra mim? Daqui a dois anos ele tá aqui na praça roubando celular. Mas é isso mesmo. Mas por que que hoje tem pensado, André, em políticas públicas pra construir presídio e não em construir escola dentro dos bairros periféricos, dentro das grandes favelas? Aqui na minha comunidade, o ano passado a gente brigou pra que as escolas fossem inauguradas, pra que as creches fossem inauguradas, porque tava aquele processo, né, de construir escola, aquela lentidão, né? Vai estar inaugurado daqui a seis meses, só que aí se você não ficar brigando, aí veio a pandemia e acabou não inaugurando. inaugurou duas creches e faltam ainda duas escolas e mais uma creche pra ser inaugurada. Então, tudo a gente tem que brigar. Tem que brigar pra ter, né, dentro das comunidades. Então, não se pensa em fazer políticas públicas aonde a gente fale sobre a questão da inclusão social, não só pra pessoa com deficiência, mas que nem no caso do Beni. O Beni, ele precisa de inclusão porque ele também é uma criança preta. Então, precisa-se fazer questão de recorte racial, né? A gente tem uma lei da educação, né, dentro da escola pra falar sobre a questão, né, da cultura matriz africana, né, sobre todas essas questões dentro da sala de aula. E o Beni, eu preparo tudo pra ele com recorte racial. Quem me acompanha no Família Típica vê que tudo eu ponho recorte racial. E eu tô cobrando isso dele agora das duas instituições que ele vai, que é a de terapia e a de libras. E também tô cobrando os professores dele, da sala de AED, né, da professora, do pedagogo que fica acompanhando. Por quê? Porque eu não quero que o Beni nasça, cresça, odiando a cor da pele dele como eu cresci. Eu cresci odiando ser preta, né? Hoje eu sou super empoderada, amo minha cor de pele, tô numa fase de desconstrução, né, intensa. Mas eu precisava estar passando por isso, não. Né? Porque lá atrás, eu aprendi que era ruim ser preto, entendeu? Ser preto era ruim. Então, a gente ficava naquela coisa, né? Na minha terra era assim, ele chamava a gente de morena cor de jambo, que lá é uma fruta jambo, uma fruta muito bonita, muito gostosa, que ela é meio amarronzada. Então, ele chamava a gente assim, sabe? Então, é uma questão, assim, que a gente passa, que a gente, ao invés da gente estar num processo lá na frente, a gente ainda tá aqui atrás. Porque a nossa infância toda, e a adolescência, a gente tava se odiando. A gente não tava gostando das pelas. Então, eu tento trabalhar muito isso com o Beni, esse empoderamento. E essa questão, né, do Beni mesmo, ele é uma criança que, eu sempre falo, né, porque as pessoas acham que o filho, ele é a nossa extensão, né, ou o contrário, né? Eu percebo muito isso. Algumas mães, elas tentam tirar o protagonismo da criança, né? Ou então, elas ficam irritadas quando a criança aparece. O Beni, ele é super famosinho aqui em Sorocaba, onde eu vou, todo mundo já pergunta dele. Às vezes, as pessoas me param, assim, ai, o Beni, nossa, eu sou de conhecer o Beni dentro do busão, as pessoas parando, e eu deixo as pessoas falarem com ele, sabe? Quando eu percebo que ele não quer falar, eu falo, olha, ele não quer falar, ele quer ficar aqui brincando, deixa ele viver a infância dele também, sabe? E eu achei muito interessante que o tema dessa, antes da gente finalizar, o tema que a gente tem, né, dessa semana que a gente tem, eu queria só falar aqui um pouquinho a respeito dela, que é a Lei 13.585 de 2017, que é da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela acontece do dia 21 ao dia 28 do 8, e desde 2018 tem um tema, e esse tema desse ano é assim, protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, e ela tem muito a ver com o tema do ano passado, que era assim, família e pessoa com deficiência protagonista na implantação de políticas públicas. Então, você vê aqui que uma coisa liga a outra, que nenhum tem que tirar o protagonismo do outro, é por isso que quando as pessoas falam assim pra mim, ai, você é ativista da inclusão das pessoas com deficiência e tal, eu falo, não, eu sou ativista pelo direito da família, da pessoa com deficiência. É, eu tenho falado a mesma coisa. É, porque quem quiser ser ativista da inclusão, você tem que ter lugar de fala, eu sou ativista do movimento negro como mulher preta porque eu sou preta. Em relação a essa questão da pessoa com deficiência, eu tô no meu papel que é da família, do cuidador, aquele que cuida, aquele que tá ali, lado a lado, vivendo a deficiência do filho. Eu tenho falado ativista pelas famílias também. Isso, se ele quiser ser ativista ou não, ele vai se representar, né? Então, por isso que quando, eu tomo bastante cuidado em relação a isso, porque, Nina, o que eu vejo de mãe aqui em Sorocaba brigando e falando mais do que o filho que tem autonomia pra falar é terrível. Eu acho um absurdo, sabe? Essa briga é eterna, né, Gabi? Tem gente que não quer mesmo largar o protagonismo, é meio complicado. Eu entendo que eu sei o meu lugar, assim, sabe? E o que eu puder dar palco pra pessoas com deficiência, pra mulheres pretas, pra todo mundo que tem muito o que dizer e que geralmente não são escutados, eu vou continuar tentando. E eu te chamei aqui hoje justamente porque você é mãe. E como a gente tá falando de suporte, você é o exemplo de como faltou um monte de suporte e você deu com a cara na porta, teve horas que você não deu com a cara na porta mais, mas assim, como que você tenta com a Amparaim, como que você tenta ajudar essas famílias pra quem tá faltando suporte igual faltou pra você? Qual que é o trabalho que você faz com essas famílias? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp e esse trabalho que a gente faz é um trabalho, eu falo que é um trabalho de empoderamento, porque assim, por muitos anos, André, a gente sabe que o assistencialismo ele é muito forte dentro da nossa causa, né? Porque esse assistencialismo a gente fala, por isso que eu falo que é em partes eu sou contra, porque enquanto não houver políticas públicas efetivas que amparam essas famílias, pessoas com deficiência, eu não posso estar totalmente contra o assistencialismo, porque eu dependo também do assistencialismo, eu dependo de um profissional falar assim pra mim, olha, eu vou te dar uma consulta grátis, isso é assistencialismo, mas tá me ajudando com o Beni, eu dependo de um profissional me dar um desconto numa medicação porque eu não tenho condição de pagar, eu dependo às vezes de fazer rifa entre os amigos pra comprar determinada coisa que o Beni precisa, isso é assistencialismo, tá ajudando meu filho ter autonomia a chegar onde ele precisa chegar, então eu não posso ter totalmente contra, por quê? Porque o Estado, o nosso país, ele não me dá a chance pra que eu, como os países de primeiro mundo que dão salário pra mãe, salário pra criança com deficiência, ou então continua deixando com que aquela mãe continue no mercado de trabalho, fique um ano, licença maternidade, ela volta a trabalhar e o pai entra, licença maternidade, não existe isso aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem que escolher, foi aquilo que eu falei no início, eu tenho que escolher ou salvar a vida do filho ou passar fome, então a gente escolhe passar fome, porque salvar a vida do filho você precisa ter tempo e passar fome você pode bater no vizinho e pedir um pouco de arroz, um pouco de café, um pouco de feijão e você vai, pede uma cesta básica, pede um pouco de frado e você vai levando, entendeu? Então, a gente não tem esse apoio, então dentro do próprio grupo de WhatsApp a gente tem essa conversa, antes a gente fazia encontros, de três em três meses a gente tinha um encontro com as famílias, a gente falava sobre determinados assuntos também e assim, e muito assim do que eles me veem na rede social, as pessoas elas tentam nos desumanizar, André, e uma das coisas que eu falo que a gente não pode desumanizar as pessoas, porque que muitas pessoas dentro de um determinado grupo elas se frustram com o líder, porque elas acham que o líder roubou, que o líder não chora, o líder não tem problema, se eu estava conversando com um amigo eu falei assim, olha, o líder, ele só é líder porque tem liderados e ele só vai conseguir tomar decisões quando ele ouvir os liderados dele, então eu estava dando um exemplo, eu falei assim, olha, estão tentando me desumanizar ultimamente, falando assim, olha, você não pode errar, você não pode dizer que está triste, você não pode numa rede social dizer isso e aquilo, aí eu dei um exemplo, falei, viu, no grupo do Ampara, quando eu estou surtando eu entro lá e falo assim, gente, eu estou surtando, eu não estou aguentando mais, eu quero desistir, as mães chegam para mim, aí eu estou do mesmo jeito, aí às vezes eu falo assim, nossa, eu estou quase botando meu marido para fora, aí tem mãe que fala, eu acabei de botar o meu, eu não deixo de ser líder dessas pessoas, elas não param de me admirar, porque eu chego lá e eu mostro o meu lado de fraqueza, pelo contrário, elas se identificam e elas veem que elas não têm que ser a mãe especial, elas não têm que ser a mãe que foi escolhida por Deus, que aguenta tudo, pelo contrário, tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente surta, tem dia que a gente está com crise de depressão, a gente está com ansiedade, a gente tem crise de pânico, e é isso que eu tento mostrar na rede do Família Típica, sabe? Que a nossa família é uma família real, é uma família que tem dia que vai brigar porque a gente está brigando por causa que nenhum dos dois quer lavar a roça, entendeu? A gente entra em conflito em relação à educação do bem, em relação se ele vai usar aparelho ou não, se ele vai para Libras ou ele não vai, então eu tento mostrar isso porque para a gente tirar desse lugar de especial, a gente tem que dar a cara para bater, tem que se mostrar, às vezes as pessoas falam, você é muito exibida, você quer aparecer mais, gente, quem não é visto não é lembrado, se eu estou hoje aqui na rede da Andrea Werner é porque eu estava me aparecendo na rede, a Andrea Werner não ia me achar do nada, eu escondidinha aqui esperando acontecer, se a gente quer aparecer e a gente quer trazer esse recorte da maternidade preta, que inclusive a gente está montando um coletivo junto com a Luz, junto com a Glácio e outras mães, entendeu? Maravilhosa! É porque em algum momento eu apareci, a gente precisa aparecer, esse negócio de querer ser reconhecida sem aparecer, entendeu? A gente tem que parar de achar que ser humilde é ser a coitadinha, é a estar, ai, eu vou numa live com a Andrea, falavam isso para mim, André, ai, quando você for num lugar conseguir as coisas do bem e vai com roupa rasgada, leva ele meio sujinho para as pessoas terem dó, não, se eu vou vir numa live com a Andrea, eu tenho que vir com o meu primo que foi doação, o meu macacão é doação, mas é macacão chique, estou bem arrumada, entendeu? Passei uma maquiagem assim, quero estar bem, quero estar bonita, entendeu? Você viu aquela roupa que eu amo, aquela roupa toda temática e com o turbante maravilhoso, você ficou maravilhosa, Ah, eu adoro também, então a gente não tem que estar nesse lugar, então eu tenho que mostrar isso para as mães, essa humanidade, porque o sistema por muito tempo tira a nossa humanidade, eles nos desumanizam de uma maneira tão grotesca que a gente esquece que é mulher, André, a gente esquece que pode fazer sexo, que pode beber, que pode chamar palavrão, que pode, sabe, fazer o que a gente quiser, porque eles nos desumanizam e a gente fica naquele lugar da mãe especial, da mãe que tem que aguentar tudo, mas por dentro, entendeu? A gente está explodindo e por que muitas mães se suicidam? Por que muitas das mães maltratam as crianças? que eu não estou aguentando mais, não tem para quem falar, não tem o que dizer, e quando eu mostro essa minha humanidade, quantas mães que não me chamam no direct, aí eu olho para as pessoas que estão me criticando, eu falo assim, o que você está fazendo para mudar a vida das pessoas? Está vindo me criticar? Está mudando a vida de quem? A sua? A sua não está mudando, a minha também não vai mudar, porque a sua crítica, eu jogo dentro de uma sacola que tem um fundo aberto, crítica boa, eu jogo na outra que tem um fundo fechado. Então, o que a gente pode fazer, né? Então é isso, Andréia. O que a gente pode fazer é ouvir mais, ouvir mais a mulherada que está montando o coletivo com você, que meu Deus do céu, o que vai ser esse coletivo, hein, gente? Segura, gente, esse coletivo dessa mulherada, viu? A gente já está com o mesmo mulher. Esse Blue que está aí elogiando o meu cabelo que eu cortei, gente, eu não aguentei, eu cortei os cabelos. Gente, a Andréia daqui a pouco vai estar igual eu, porque a Andréia todo mês ela está com um visual diferente. Minha filha dá de gosto, porque o marido já não gosta de cabelo tão curto assim, ele já está achando super, super curto, sabe? Você é camaleão, igual eu. O meu marido já desistiu. Falei, ou você gosta de mim assim ou você arruma outra, que é o único jeito. Aí eu falei pra ele, eu compro a peruca pra mim. Quando tem rica, você compra a peruca? Aí eu coloco, quando você quiser o de cabelo, aí eu ponho. Quando eu esvoar, eu tiro a peruca e fico assim, porque eu gosto de cabelo curto. Mas eu adorei seu cabelo assim, eu gosto do seu cabelo curtinho, eu acho que super combina com você, pra falar a verdade. É, é prático. Eu acho que é prático. Aí eu aprontei, platinei em casa, o cabelo ficou amarelo, roxo e platinado. O Gabrião, você é perguntado se você é nordestina, você falou que é nortista, né? Eu sou nortista, eu sou da Mapá, nasci em Macapá. É, pé de Belém. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, pessoal, eu sofria muito bullying, as pessoas falavam que eu falava outra língua, eles falavam, eu pensei, que tribo você veio de lá. Nossa, eu sofri um monte quando eu cheguei E tem índio, Gabi, na sua ascendência? Você teve avó, bisavó, alguma coisa índia assim? Então, eu não tive contato na minha época. A minha família, ela tem bastante pessoas negras, de quilombo mesmo, mas a gente tem muitos traços indígenas. Eu sei que a minha mãe também tem descendência de português. Minha mãe era branca, meu pai era negro, a família do meu pai tinha mais a questão de ser preta mesmo, e a minha mãe, a família dela era mais branca, ela tinha uma irmã negra só. Eu acho que o pai dela que era preto, mas a mãe era branca, ela vinha dessa descendência, né? Mas eu não posso dizer que eu tenho porque a gente precisa, né? A gente que não sabe muito a nossa descendência, a gente precisa fazer um trabalho, toda uma pesquisa, né? E eu tô pesquisando isso porque eu posso ser afroindígena. Eu posso ter... Que bacana, galera! Aí eu tô fazendo uma pesquisa. Por enquanto, eu me apresento como mulher preta, mulher negra, mas eu tô fazendo essa pesquisa porque eu não posso me intitular sem fazer uma pesquisa primeiro, né? Às vezes você é mais indígena do que preta, né? É, entendeu? Ah, eu gosto das duas culturas porque eu gosto de ervas, eu gosto de pé no chão. Aqui em casa, no frio, a gente tá com o pé no chão. É pé no chão, eu esquento o chão com o Beni, coloco o aquecedor pra esquentar porque o Beni não usa... O Beni não usa sapato de jeito nenhum, nem no frio ele não gosta. E eu gosto muito de terra, tá? Eu gosto das duas culturas, sabe? A cultura indígena, a cultura afro, assim, eu acho muito, muito massa, muito massa, assim. A cultura deles me identifica muito com os dois, eu me identifico demais com as duas culturas. Tá faltando 45 segundos pra acabar nossa live aqui. Eu quero te agradecer demais. Você sempre quando abre a boca é uma aula. Muito obrigada por nos iluminar de novo com esse assunto do suporte, com as suas palavras fortes, com a sua personalidade forte. Continue assim. Não aguenta desaforo, minha filha. E vai pra cima com esse coletivo de vocês. Quem quiser saber mais do coletivo, entra em contato com a Gabi, segue ela aí nos Instagrams dela, tá tudo lá no meu Instagram. Super obrigada, viu, querida? Imagina, eu que agradeço e tem um dado muito importante, não existe senso de quantas pessoas com deficiências múltiplas e pessoas com deficiências pretas no Brasil. Isso é um caso muito grave. E aí eu já quero jogar... E aí eu já quero jogar... E aí eu já quero jogar... E aí eu já quero jogar...